Olá, tudo bem? Meu nome é André Ascar, sou educador físico e criador do Mestre de Treinamento de Corrida, o Corrida Perfeita. E hoje vim aqui falar sobre o posicionamento dos braços e como que os braços influenciam na sua corrida. Bem, vamos lá. A gente vai pensar que a corrida é movimento, certo? Você está em movimento o tempo inteiro. O movimento do corpo tem que trabalhar sempre de forma única, onde que essa energia que você vai gastar no seu corpo vá sempre para o sentido que você está querendo ir. É para frente? Então é para frente que toda a energia do seu corpo tem que estar seguindo. Se eu trabalho com o meu braço balançando durante a corrida, gerando energia, que eu estou gerando energia para frente, para trás, para frente, para trás. Estou pendulando o meu corpo, eu quero ir para frente, então o ideal é que meu braço trabalhe para frente. Porque minhas pernas estarão me levando para frente. O passo vai lá na frente e volta, vai e volta. Eu estou jogando meu joelho, projetando meu joelho à frente e desço sempre no sentido único. Eu tenho que coordenar o movimento dos meus braços e minhas pernas para justamente equilibrar o movimento. O meu braço aqui, ele responde ao movimento da perna. Gerei energia na perna, projetando meu corpo à frente. Se eu não gerar uma energia no meu braço, projetando para frente também, o que vai acontecer? Eu vou girar o meu corpo, porque essa energia projetada para frente vai fazer o meu tronco girar. Então é justamente isso que o meu braço faz, ele faz equilibrar o meu corpo. Joguei a perna direita à frente, o braço tem que ir junto para justamente equilibrar o meu tronco. Senão eu vou rotacionar o movimento, eu vou girar. Aí a tendência é ir para lá e para cá, sendo que eu quero ir para frente. Então aí a importância de você equilibrar o seu movimento. Você trabalhar de forma coordenada o braço e a perna. Quando um vai, o outro vai. E assim, por diante, a cada passo você vai repetindo isso. Aí você pensa, mas eu percebo que meus braços vão para lá, vão cruzando. A minha postura acaba me levando a isso, porque você está com seus ombros arqueados, você está com o seu tronco curvado à frente. Então a chance de você trabalhar com esse braço aqui na frente, cruzando a frente do seu peito, é muito grande. Se eu não ajustar minhas costas, eu não consigo ajustar esse braço. Porque eu estou aqui, eu vou trabalhar aqui de qualquer forma. Eu tenho que então inicialmente trabalhar com a minha escapula. Eu vou fechar a minha escapula e estufar o meu peito. Ajustei aqui essa posição para justamente colocar a energia dos meus braços para ir para frente. Aqui eu estou trabalhando meus braços para ir para frente. Então o início de tudo para você ajustar os braços, começa aqui no peito. Estufando o peito, fechando a sua escapula. Firmou a escapula, a força está ali na escapula, fechando ela, mantendo o peito estufado. Para justamente o seu ombro ficar estável. Se o seu ombro desestabiliza jogando para frente aqui, jogou, quem abriu aqui foi a minha escapula. Ela virou, deixou vir meu ombro para frente. A minha energia vai para lá, energia para cá, energia para lá. Mais uma vez alguém vai ter que compensar isso. Se eu não consigo segurar isso no tronco, quem vai girar? Minha perna. Joguei o braço para lá, a tendência é que eu também exagere esse movimento na perna para compensar esse movimento. Ou seja, ao invés de eu jogar o joelho para frente e o pé cair retinho, equilibrado no movimento, eu vou acabar por vezes jogando o meu pé cruzando a frente para equilibrar. Vou para lá. Percebe que eu giro, eu torço o meu corpo. Então a ideia é o seguinte, não exagero para cá para não exagerar para cá. Beleza? Porque faz o teste. Para, os pés juntos e balança o braço bem rápido. Você vai perceber uma resposta no seu quadril que ele começa a trabalhar. Você tem que soltar esse movimento para você estabilizar o seu tronco. Ou seja, a energia que é gerada aqui, ela reflete lá embaixo. E da mesma forma a energia que é gerada lá embaixo, reflete aqui em cima. Ou seja, o seu braço pode estar fazendo você pisar errado. Você pisar de forma equivocada, cruzando a frente do seu corpo. Qual o problema de pisar cruzando a frente do corpo? Você vai sobrecarregar a sua banda de tibial. Você vai sobrecarregar o seu tornozelo. Você vai sobrecarregar a sua patela. Sobrecarregar não é legal. A gente já tem que fazer força para correr, para correr rápido, para correr com prazer. Então vamos correr certinho. E porra, é só o braço. O braço vai corrigir todas essas dores que você pode sentir. Tanto no quadril, joelho e quadril. Ou joelho, quadril, joelho e tornozelo. Só por conta do movimento do seu braço. O braço trabalhou aqui, não deixa ele sair do lado. Parou aqui, pá, pá, pá. Não deixa ele evoluir para frente, porque senão ele acaba torcendo o seu tronco. Torcer o tronco, sobrecarrega o abdômen e faz com que o seu movimento nas pernas seja equivocado. Você vai girar o movimento. Então, firme, ombro parado, peito estufado. Deixa o seu braço trabalhar aqui. Não precisa ser muito amplo, não precisa ir lá na frente. Você vai trabalhar esse braço indo mais à frente, quando você quiser potencializar em uma subida. Você está botando mais energia para subir? Então você bota essa energia, porque o braço vai te jogar para cima. Eu só quero estabilizar meu tronco. O movimento é curto. Corrida? Retinho? Plano? Movimento pouco. Só para estabilizar a energia da perna, para você não ficar rebolando durante a sua corrida. Não ficar girando. Beleza? Simples? Fácil? Está vendo como você pensar no movimento vai fazer toda a diferença na sua corrida? Faz o teste. Faz o teste do braço. Parado, correndo, girando. Você vai ver como que repercute em todo o seu corpo o movimento do seu braço. Pense nisso. Se mantenha consciente. E foi justamente nessa questão de se manter consciente, de pensar o movimento, que eu criei o meu método de treinamento. O Corrida Perfeita. Que justamente eu agrupei tudo ali que eu vi como fundamental para você ter uma corrida eficiente, uma corrida segura. Se você gostou dessa ideia, se você quer saber mais sobre isso, clica no link aqui, clica no link aqui em cima e vamos que vamos rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E aí